Fala galera, estamos aqui no New Age em um épico evento de Pachycephalossauros E pra quem não sabe, o New Age é um servidor brasileiro ao qual a gente atua como dinossauros reais Sim, igual um RPG de mesa E pra você que não sabe o que é RPG de mesa, é basicamente atuação mesmo E para esse evento agora nós estamos migrando para o nosso antigo local Onde nós nascemos como pequenos Pachycephalossauros E aí a gente teve que sair de lá por causa da seca Mas agora estamos retornando para ele E claro né, obviamente no decorrer do caminho a gente vai encontrar diversas criaturas Problemas Bom, vamos nos preparar aqui que daqui a pouquinho irá começar E eu vou deixar tudo na descrição também aí pra você entrar no New Age Valeu! Evento iniciado e já estamos migrando Vambora tentar chegar no nosso local aonde nascemos Vou seguindo aqui adiante Tem alguns que estão caminhando aqui junto com nós Eu tô andando meio nerdinho aqui porque eu tô esperando os outros A galera tá ali na frente Já chegar correndo Tem alguns filhotes aqui junto com nós Claro que esses filhotinhos aqui eles não nasceram lá onde a gente morava Porque eles são muito pequenos ainda e a gente saiu de lá quando era jovem E um megalane aqui velho do nada Olha só! Toma! Toma! Vem no meio dele! Aí! Quase acertei o cara velho Tá todo mundo correndo agora Sai da frente pequeno Aparece um predador Ninguém quer saber de ninguém, né? Empurra pequeno Sai correndo Ele tá bem ali atrás, ó Tá tentando pegar alguém na retaguarda Acho que ele quer pegar esse filhotinho aqui, ó Vou proteger Ó, 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 ó Toma! Dei uma cabeçada nele Aí! Tô protegendo o filhote Corre aí, filhote! Isso aí, pequeno! Deixamos ele pra trás? Deixamos Maravilha! Aí! Tô com o pequenininho aqui Calma aí, pequenininho Tu tá tranquilo aqui, ó Tu tá a salvo Opa! Temos alimento O pessoal já começou a correr E eu nem me alimentei direito Também, né? Fiquei lá atrás esperando o filhote Calma aí, galera Tô me deixando pra trás Será que tem algum predador aqui? Eu não tô vendo nada Eu acho que aquele megalânia até foi embora É, ele ficou lá no meio da floresta Depois que a gente deu uma cabeçada Ele ficou meio tonto Olhando pelo lado bom A gente conseguiu proteger aquele filhote Ele tá vivo agora O megalânia não conseguiu pegar ele Tá todo mundo correndo aqui Faceirão Estamos juntos Logo, logo chegaremos No nosso objetivo Eu tô vendo ali um concavinator Tem ali o grupinho dos pá Que eles estão lá se alimentando Tá, eu vou passar Tirar no soro rex lá Olha lá o tirar no soro rex Caraca, véi Ui! Passou o conca na minha frente aqui do nada Toma! Deu uma cabeçada no conca Só vou me alimentar enquanto isso Porque eu não tô conseguindo comer A galera não deixa Isso tudo é fome O bom é que aquele tiranossauro rex Nem veio pra cá Ó o pessoal correndo ali Aí, estamos 100% Já vou dar uma cabeçada naquele conca Pegando velocidade aqui, ó Toma! Acertei! Ah, ah, ah Dei no meio dele Saiu correndo Aê! Vamos dar um grito Ó o tiranossauro rex! Caraca! Passaram no meio do tiranossauro rex Não tô nem aí Chegar correndo Vou dar um no meio do tiranossauro Toma! Acertei! Vambora, vambora! Vamos deixar o tiranossauro rex aí atrás Caraca! Quase que ele pegou um dos carinhas O tiranossauro rex tá chegando E tem um pequenininho ali, ó Conseguiu sair Aê! Muito bom, galera! Vambora! Só tenho que cuidar pra não cair aqui agora Ui, caí! Nossa, só foi eu falar Aí, pronto Peraí Aqui, beleza Aí, ó Mais um pulo Acho que pra cá, né? Aqui, ó Aí, consegui Pulamos aqui Caraca! Alto nos pulinhos, né? Caraca, tem um sarco aqui, ó E ele tá pegando um dos nossos Só que eu não vou poder ir na água Porque, né? Eu tenho medo Nossa, vai afundar Vai cair Já era Não tem o que fazer Foi pego, galera Afundou Olha ali, ó Caraca, tá devorando o maluco Já era Vamos continuar Perdemos já um Um integrante aqui Mas vamos seguindo Estamos sendo perseguidos por um Métriacantossauro Ele tá mordendo ali O problema é que ele dá sangramento, né? Toma, acertei Pegou? Toma Acertei de novo Beleza Foi duas encordoadas nele O pessoal tá tentando pular ali, ó Olha lá Ele tá pegando alguém Vou tentar ajudar Toma Vou dar no meio Agora Acertei Aí, pegou certinho Deixei ele bem ferido Aí, enquanto isso O Pac tá lutando lá E a gente sai correndo Ele tá atrás de mim Opa Vou acelerar aqui Pegando uma velocidade Aí, consegui escapar dele Beleza Tá atrás? Tá atrás Nossa, eu vou tentar ajudar Toma Peguei Nossa, volta aqui Métriacantossauro Agora tu vai ver Vou dar no meio Pega, 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 pega Aí, fugiu Ou não Vai fugir? Ó Toma Acertei Toma Acertei de novo Ah, ele vai cair Toma Toma Botei pra correr Eu só vou ter que deitar agora Porque eu tô envenenado Infelizmente Mas Pelo menos A gente conseguiu escapar E agora Falta bem pouquinho Ali pra sair o veneno O que é muito bom O cara bateu a cabeça na pedra Ó Tem um pequenininho vivo aqui Vou entrar no meio do mato Eu acho Deitar até pra recuperar O nosso A nossa vida E também a nossa estamina Olha o bicho vindo Tá lá atrás Nossa, vai pegar Ou não Não pegou Corre, galera Vambora Aí Sai pequenininho Sai da frente Consegui aqui Saltando Muito bom Aê, galera Estamos bem à frente Pelo menos os filhotinhos Alguns conseguiram sobreviver Vou sentar aqui agora E recuperar Será que o Alossauro tá chegando? Nossa, tá vindo aqui Ó Toma Acertei Aí peguei ele Acertei de novo Nossa Tirou muita vida Nossa Corre, corre, corre 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 que eu tô sangrando também Vou ter que me afastar O bom é que ele ficou lá atrás Tá, eu vou subir aqui, ó E vou deitar Aí pronto Vamos Recupera Sai sangramento Aí já tá sumindo tudo Só deitar um pouquinho mais Seis horas e meia depois Acabamos de chegar aqui Em um local para atravessar Vamos indo Só torcer pra não aparecer nada É, pelo visto não tem nada aqui Muito bom Imagina se tivesse um Deino Ou um Sarco Ou até mesmo Um Réptil Marinho Eu acho que o nosso líder Tá meio perdido Sei lá Porque ele tá tentando Dá Ai Nossa Nossa, velho Apareceu um Sukumimo Aqui do nada Eita Toma Deino no meio dele Vou tentar escapar Ah, caraca Ele quase me pegou Olha ali, ó Ó Vamos atrás dele agora Vou dar no meio Ó No meio Toma Ah, errei Não consegui pegá-lo Agora é só sair correndo mesmo Ó, tá bem atrás Sai, bicho Vou correr aqui Aí vou dar um grito Pra chamar atenção E eu acho que Ó, um Tala Eu ia falar Acho que acabei de escutar um Tala E realmente Tá aqui ele, ó Tá só observando a gente Aí, chegamos Muito bom Conseguimos aqui escapar Tá vindo mais Pax Cefalossauros Alguns Pax Pequenos já cresceram Será que o Sukumimo Tirando só do Rex Eu ia dizer Será que o Sukumimo Conseguiu pegar alguém Mas tem um Rex aqui agora Toma No meio do Rex Aí Toma Rex Dá a rabada Dá a rabada Ai Consegui escapar Caraca Por um Tris Se ele tivesse acertado a mordida Com certeza Eu teria quebrado a perna E ele poderia me finalizar Foi por pouco Muito pouco Mais um Tala aqui, ó E ele tá pegando os filhotinhos Caraca Dá a cabeçada nele Ó o Tala aqui, ó Ó Toma Quase acertei Cadê? Foi pra lá Ah Eu ia saltar E tentar pegar ele no ar Vamos ver se a gente consegue Se ele voltar aqui E a gente pula Não foi embora Que isso, velho O Tala tá loucaço Ó O pessoal tá correndo pra cá Então vamos, né Mas ele tá tentando caçar ali Pelo visto Ó Tô vendo os packs daqui É pra essa direção O bom é que dá pra seguir as pegadas também Qualquer coisa Então fica mais fácil De a gente localizar a galera O Tala acabou de voltar aqui Olha ele Ai Tirou do Sorrax Nossa, velho Ainda bem que eu escutei um barulho Ele poderia ter me acertado Quase Ele tá vindo aqui Tá brabo Ai, ai, ai Vamos dar a volta Aí driblei ele Hehe Toma Toma Aí, acertei Não, não acertei Ai, ai, ai Vou tentar empurrar o Rex Não, ele caiu Você quebrou todo Será que faleceu? Vamos ver Ele faleceu Hahaha Hahaha O Rex aqui caído Eu ia empurrar ele Mas nem precisou Estamos chegando agora no local É logo a frente Todos estão vindo aqui O bom é que a gente não perdeu, né Muitos Caraca, olha aquela pedra, velho Parece um estegossauro aquilo, velho Não parece? Enfim Já estamos chegando Então não falta muito Acho que é só a gente correr pra cá, ó E conseguimos chegar aqui Na nossa área dos ninhos Muito bom Olha só Tem um passarinho aqui do nosso lado Tem um administrador Ele tá observando a gente E olha como está verde aqui Muito bonito Ainda tem um tala seguindo a gente E eu acho que eu Peraí que eu acho que eu escutei aqui Um Kaiuique, é Sério Será que ele tá Ele tá ali, ó Hahaha Tem um cara aqui, velho Olha ele aqui, ó Olha ele passando Mandar um grito pra ele Hahaha Muito bom Saltar pro outro lado Aí Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Olha ele pulando aqui Tentando morder Hahaha Bom, então é isso Valeu Lembrando que tá na descrição também Caso você queira entrar aqui no servidor Tá tudo aí certinho Fuuuui 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 Fuuuui